Agentes penitenciários da cadeia pública feminina da cidade de Cajazeiras apreenderam na manhã deste domingo 11 celulares e 6 carregadores no interior da unidade prisional. De acordo com informações dos agentes penitenciários, a operação Pentefino iniciou no período da manhã e se estendeu até o fim da tarde. Cinco presidiárias foram detidas. Três delas trabalham na cozinha da cadeia e estavam envolvidas no esquema. Um preso albergado também foi detido pelos agentes. Segundo o agente penitenciário Yarley Albuquerque, o albergado era o responsável por contratar uma pessoa para remessar os aparelhos telefônicos para dentro da cadeia. As presidiárias, o albergado e o material apreendido foram encaminhados até a delegacia de polícia civil, onde ficaram à disposição do delegado plantonista. Hoje pela manhã foram apreendidos seis aparelhos celulares da unidade prisional, a cadeia pública feminina de Cajazeiras. Isso foi uma investigação que ocorreu dentro do plantão Alfa, com o apoio do plantão Charlie. A gente obteve esse e apreendemos seis celulares que estariam nas mãos das apenadas, que prestam serviço na cozinha desta unidade. No total, no período da manhã, foram apreendidos seis celulares. No período da tarde, após a gente retornar da delegacia e fazer os procedimentos necessários das apreensões que foram feitas no período da manhã, retornamos à unidade, fizemos outro procedimento, que foi um pente fino dentro da unidade, e foram encontrados mais cinco celulares e seis carregadores. Então, no total, de onze celulares e seis carregadores. De acordo com a investigação, são as três apenadas da cozinha, uma que faria a correria dentro da unidade e mais uma que seria amiga delas, que estariam facilitando isso daí também, a entrada desse celular e o aluguel ou venda desse celular dentro da unidade. Essa é a questão do albergado. Após a gente fazer uma acariação com as apenadas, foi constatado que esse apenado estaria pagando uma pessoa de fora, para que essa pessoa arremessasse o celular entre meia-noite e uma hora da manhã, para que assim ele pudesse pegar esse celular e repassar para ela, já que ele não poderia trazer o que antes dele adentrar a unidade, é feita uma revista no mesmo, e isso dificultaria muito ele adentrar a unidade com um aparelho de celular. As apenadas que citaram após a acariação que foi feita com elas, e todas elas disseram que seria ele que estava comandando essa entrada de celular dentro da unidade. Ele nega de participar desses celulares, mas mesmo assim, qual procedimento está sendo feito? Ele vai ser recolhido até o presídio regional, ou ficará detido aqui até a justiça decidir o que faz com o mesmo? Ele foi conduzido até a DP, lá foi lavado um TCO contra o mesmo, ele retornou a unidade, está lá, voltou para o albergue, e agora a gente vai aguardar, esse TCO vai ser enviado para a justiça, e a juiz da vara de execuções penais vai determinar o que deve ser feito, se ele irá cumprir o regime semiaberto, ou se ele vai ser punido com isso aí, e voltar a ser recluso no presídio regional. Então isso fica a critério da justiça, ela que vai decidir, então tomou os procedimentos, fizemos os procedimentos que eram necessários, que eram cabíveis, e agora estamos no aguardo.